Tentei te esquecer com outro alguém Mas a saudade sempre vem E quando estou pertinho de te esquecer Ela não faz igual você E falta a sua pele, o seu toque, sua boca Sua textura e o seu cheiro E minhas mãos passeiam o corpo dela lentamente Procurando seus cabelos Ela se solta, o corpo gosta, mas o coração acostuma A minha vida, babyzinha, é só uma Babyzinha, babyzinha Vem me tatuar com aquela sua mordidinha Babyzinha, babyzinha Deixa eu te dar prazer pra ver aquela sua carinha Babyzinha, babyzinha Vem me tatuar com aquela sua mordidinha Babyzinha, babyzinha Deixa eu te dar prazer pra ver aquela sua carinha É vizinha Vem pra cantar comigo ela Vamos ela, chega lá Deixa comigo o seu vé E falta a sua pele O seu toque, sua boca Sua textura e o seu cheiro Com minha mão passeia O corpo dela lentamente Procurando o seu cabelo Ela se esforça, o povo gosta Mas o coração não acostuma E a minha vida, babyzinha É só uma Babyzinha, babyzinha Vem me tatuar com aquela sua noidinha Babyzinha, babyzinha Deixa eu te dar prazer Pra ver aquela sua carinha Babyzinha, babyzinha Vem me tatuar com aquela sua noidinha Babyzinha, babyzinha Deixa eu te dar prazer Pra ver aquela sua carinha Babyzinha Babyzinha, babyzinha Babyzinha, babyzinha Look at negras com aquela sua noidinha Babyzinha, babyzinha Babyzinha, babyzinha ё marriage Guys chains